Oh, tu que aflito estás Deus, Pai bondoso, em compaixão e amor quer te livrar Quer te salvar do mal, quer dar-te gozo Vem, rei, largo a Cristo e passas de achar Oh, meu irmão, se tens grandes tormentos Foi tua mente, Deus, teu protetor Só Ele irá banir teus sofrimentos Só Ele irá banir te curar tua dor Se pesaroso estás em tua lida Busca teu Redentor, Cristo Jesus Seu tão profundo amor Traz luz e vida Dá forças para levar tua cruz Oh, que consolação temos em Cristo Pois a tristeza e dor nos livrará Sempre sustenta os céus Somos bem-quistos Ele nos ama e forças Com tua mão segura bem a minha Pois eu tão fraco sou, ó Salvador Que não me atrevo a dar nenhum só passo Sem teu amparo, meu Jesus Senhor Com tua mão segura bem a minha E faz-me assim mais firme em ti, Jesus Por teu poder que eu nunca me desvio Dê-te, Senhor, a minha vida em luz Com tua mão segura bem a minha E pelo mundo alegre seguirei Mesmo onde as sombras caem mais escuras Teu rosto vendo Teu rosto vendo Nada temerei E se eu chegar A meira desse rio Que tu por mim quiseste atravessar Com tua mão segura bem a minha E sobra a morte Rei de frio Rei de frio O anjo do Senhor se acampa Ao redor dos que o temem Ele nos guarda dia e noite Sem censa Ó nuvem Ó nuvem luz em ti Nuvem de glória Guia, guia-nos ao céu Ó nuvem luz em ti Nuvem de glória Nuvem de glória Guia, guia-nos ao céu Quando em tremores e perigos O Senhor nos tem guardado Sobre as Suas santas asas Temos paz A nuvem nos ente Tua bem de glória Guia, guia-nos ao céu A nuvem nos ente Tua bem de glória Guia, guia-nos ao céu Em Tua direção confiamos Através deste deserto Até a cana chegarmos A nuvem nos ente Tua bem de glória Guia, guia-nos ao céu A nuvem nos ente Tua bem de glória Tua bem de glória Tua bem de glória Envolta em guerra de pecado e dor Mas as coisas deste mundo Já não me perturbam Pois habito em terra de terra Trifundo alto da montanha Sob um sal de puro azul Junto a fonte de águas vivas Que nunca secará Tua bem de glória E me alimento cada dia Desse bomba na do céu Pois habito em terra de Hebel Lá distante a tempestade Ruge sobre o mundo Dúvidas, temores, gração Em todo lugar Mas estou bem firme Na palavra de meu Deus Pois habito em terra de Hebel Pois habito em terra de Hebel Vivo no alto da montanha Subo o céu de puro azul Junto a fonte de águas vivas Que nunca secará E me alimentou cada dia E me alimentou cada dia Desse bomba na do céu Pois habito em terra de Hebel Nem as nuvens mais escuras Podem assustar-me Eu não temo Pois seguro estou Nas mãos de Deus Vivo a luz do sol E da presença de meu Rei Pois habito em terra de Hebel Vivo no alto da montanha Vivo no alto da montanha Vivo no alto da montanha Subo o céu de puro azul Junto a fonte de água Junto a fonte de águas vivas Sgi e minha um Meu Deus As maravilhas Quero me sil7 Te adoro em contemplação Contendo o seu amor e a grande salvação Pois habito em terra de meu lar Vivo no alto da montanha Sob o céu de cor azul Junto a fonte de águas vivas Que nunca secará Briga em terra Cada dia nesse bom banado céu Pois habito em terra de meu lar Eu ouço cantar divinal Um toro sublime ideal Ouvindo é prazer sem igual Ó paz, és dom de meu Deus Paz, 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 paz Dom precioso dos céus Excelso e dulcíssima paz És dom do amor de meu Deus Por Cristo nos viu esta paz É bênção que nos satisfaz E fim da alegria nos traz O excelso dom de meu Deus Paz, 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 paz Dom precioso dos céus Excelso e dulcíssima paz És dom do amor de meu Deus Um dia no plano porvir Ao mar perenal vão subir Então é de sempre fluir A interna paz de meu Deus Paz, 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 paz Dom precioso dos céus Excelso e dulcíssima paz Toda escuridão da noite Agora é sol É manhã no coração Vivo hoje a luz de um último arrebão É manhã no coração É manhã no coração É manhã sim, é manhã no coração Ó Jesus as trevas todas dissipou É manhã no coração É manhã sim, 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 é manhã sim, é manhã sim É manhã sim, é manhã no coração É manhã sim, é manhã no coração É manhã sim, é manhã sim É manhã no coração Eu achei junto à cruz Limpe do mar dançal Limpo estou, pois Jesus Livre de todo o mar Vem, Jesus, meu Senhor Toma-me pela mão Tenho paz, luz e amor Sou tua proteção Quero andar com Jesus Por onde me levar Pois eu sei pela luz Meus passos quer guiar Vem, Jesus, meu Senhor Toma-me pela mão Tenho paz, luz e amor Sou tua proteção Sinto paz, luz e paz Mesmo que sofra dor Tanto sou, pois Jesus Guarda-me em seu amor Vem, Jesus, meu Senhor Toma-me pela mão Tenho paz, luz e amor Sou tua proteção Guia-me, meu Salvador Sempre me conduz Sempre me conduz, Senhor Sim, seguro e forte estou Pois contigo andando vou Com a tua proteção Guia-me, meu Salvador Guia-me, meu Salvador Guia-me, meu Salvador Sempre me guia-me, Salvador Com ternura, com amor Com ternura, com amor E a mim, meu Redentor Sobre a tua proteção Sobre a tua proteção Firmes no meu coração Ó, dirige-me, Senhor Neste mundo enganador Guia, guia Sempre me guia-me, Salvador Com ternura, com amor E a mim, meu Redentor Tu me guiarás a mim É chegando a vida ao fim E ao voltares, ó, Jesus Eu habitarei na luz Guia, guia Sempre me guia-me, Salvador Com ternura, com amor Amado 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 VACILANDO MINHA FÉ, CRISTO AJUDARÁ, PERSEGUIDO, SEM PERSEI, CRISTO AJUDARÁ, CRISTO AJUDARÁ, SE ME AJUDARÁ, SEU AMOR POR MIM NÃO MUDAR, SEM PERAJUDARÁ, CREENTE INÚTIL EU SEREI, SE NÃO ME VALEI, NEM SERVIÇO PRESTARÉ, SEM O SEU PODER, CRISTO AJUDARÁ, SEM ME AJUDARÁ, SEU AMOR POR MIM NÃO MUDAR, SEM PERAJUDARÁ, SEM PERAJUDARÁ, COM SEU SANGUE ME COMPROU, NÃO ME DEIXARÁ, VIDA ETERNA MEU TORNOU, SIM ME AJUDARÁ, CRISTO AJUDARÁ, SIM ME AJUDARÁ, SEU AMOR POR MIM NÃO MUDAR, SEM PERAJUDARÁ. MUNDIMOR POR MIM NÃO MUDARÁ, SEM PERAJUDARÁ, FEIN, SEU AMOR POR MIM NÃO MUDARÁ, SEU AMOR POR MIM NÃO MUDARÁ, SEU AMOR POR MIM NÃO MUDARÁ, A CIDADE NO BRASIL 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 Oh meu irmão, se tens grandes tormentos, Põe tua mente em Deus, teu protetor, Só Ele irá banir teus sofrimentos, Só Ele pode curar tua dor. Se pesaroso estás, é em tua lida, Busca teu Redentor, Cristo Jesus. Seu tão profundo amor, traz luz e vida, Dá forças para levar tua cruz. Oh, que consolação temos em Cristo, Pois a tristeza e dor nos livrará. Sempre sustenta os céus, somos bem-vistos. Todos falam dos perigos do caminho em que eu estou, Mas não vem a luz que brilha ao redor por onde vou. Meu Jesus, me guia aos passos, pois já veio em mim morar. Neste mundo perigoso, só por mim não posso andar. Falam só de muito engano e de dura provação, Mas Jesus, me ampara sempre e me dá consolação. Meu Jesus, me guia aos passos, pois já veio em mim morar. Neste mundo perigoso, só por mim não posso andar. Sei que meu amor é fraco, sou propenso a pecar, Mas com seu divino auxílio, rei de sempre triunfar. Meu Jesus, me guia aos passos, pois já veio em mim morar. Meu Jesus, me guia aos passos, pois já veio em mim morar. Meu Jesus, me guia aos passos, pois já veio em mim morar. Cristo ajudará. Cristo ajudará. Perseguido sem percê. Cristo ajudará. Cristo ajudará. Sim, me ajudará. Seu amor por mim não mudar. Sempre ajudará. Crente inútil eu serei, se não me valer. Nem serviço prestarei. Nem serviço prestarei, sem o seu poder. Cristo ajudará. Cristo ajudará. Sim, me ajudará. Seu amor por mim não muda, sempre ajudará Com seu sangue me comprou, não me deixará Vida eterna me tornou, sim, me ajudará Cristo ajudará, sim, me ajudará Seu amor por mim não muda, sempre ajudará Música Vou contar-vos o que penso de meu Mestre Como dele recebi a luz e a paz Ele mudou-me, eu pensei completamente Sou Jesus, a minha alma satisfaz Sempre cuidará de mim, meu Mestre Com desvelo e com paixão sem fim Nenhum outro tira a culpa do pecado Ó como ele ama-me Com a vida toda cheia de pecado Na miseria e com dor do coração Temer Deus com braços fortes de ternura Deu-me vida, Deus me faz consolação Sempre cuidará de mim, meu Mestre Com desvelo e com paixão sem fim Nenhum outro tira a culpa do pecado Ó como ele ama-me Cada dia ele vem com segurança Mais e com paixão sem fim Mais e com paixão sem fim Mais e mais me revelar o seu amor Como eu quero compreender completamente Esse dom tão divino ao restaurador Sempre cuidará de mim, meu Mestre Com desvelo e com paixão sem fim Nenhum outro tira a culpa do pecado Ó como ele ama-me Meu maior desejo agora é honrado Proclamar o que ele fez pra me salvar E cantando esse amor inigualável Quero a Deus a minha vida consagrar Sempre cuidará de mim, meu Mestre Com desvelo e com paixão sem fim Nenhum outro tira a culpa do pecado Aurea Jungle Aurea Jungle Aurea Jungle Aurea Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Amém. 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 Amém.